Tem certeza que vai me responder tudo o que eu perguntar? Absoluta, meu querido. Prefeito, o senhor tem a foto da Dilma ali. O senhor é fã dela, pelo jeito. O senhor não é maluco o suficiente de apoiar uma presidente que está com a popularidade lá embaixo? Então, de que saísse da tua cabeça? Como respeito às tuas convicções, você poderia também respeitar as minhas? Eu só estou perguntando. O professor está abraçando bandidos. O senhor tem noção disso? Um partido que tem um passado de cobertura, que tem contas lá fora. Correto, isso é outra coisa. As pedaladas não é a Nova Elba? Claro que não, né, Fernando? Mas o senhor está defendendo a presidente por... Fernando, eu estou defendendo o Brasil e as suas instituições. Mas o senhor está sendo vítima do próprio governo federal. O FPM, por exemplo, o senhor está sofrendo... Isso é sadomasoquismo da tua parte? Você está cometendo um erro gravíssimo nessa entrevista. Conivência é crime também, né, prefeito? Conivência com o quê?